Onde eu que eu to? No Anime Bus 2019 Nos compramos os ingressos antecipado Chupa não pegamos a fila Amei esse cosplay Está espetaculindo Você está de volta E trouxe com você esse parasita Não Eu Eu trouxe um amigo Eu to cagado de fome Eu soube 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL